A Lady Gaga deu especialmente pra gente uma entrevista do cacete, porra, assim demais. A nossa produção ficou numa fila da peste, menino, de umas quatro pessoas na nossa frente e foi uma confusão. Aí no final aquela vaca escolheu assim por papai do céu e escolheu a gente, teve a churça. Agora, preste atenção, seus pobres arrombados, porque ela tá aqui no palco. Mentira, ela não tá no palco não, ela tá ali no telão. Oi Lady Gaga! Oi Xuxa, queria mandar muitos louquices pra você e pra meus fãs. E quero que eu belogue essa droga, né, porque eu tô aqui nessa joça já faz uma hora, tô doido pra cagar, tô doido pra bater um cagão. Ai, deixa eu ler aqui no papelzinho, tá muito difícil essa pergunta. Então Lady Gaga, o que eu e muitos fãs queremos saber é que como anda seu trabalho, seu disco novo, me conta um pouco. Olha, na verdade meu disco não anda porque ele não tem perna, mas olha aqui o nome do... Tá lendo, você sabe ler? Então, é Bondes, Bondes... É, tem aí um nome mais. É, olha só, meu disco ele é muito bom, tem cinco novas músicas, dez tapa buraco de CD, Mas, olha aqui essa foto, é uma mulher, né, quer dizer, é uma moto com a cabeça de mulher. Ela simboliza o que os homens realmente fazem comigo, acham que eu sou uma moto, montando minhas costas, me batem, acelera. É, anda, né, ganha dinheiro, ganha tudo e eu fico lá toda arrombada. Tá, vou fingir que entendi. Então Lady Gaga, tem muita gente em casa que tá costando o cabelo do tabaco pra saber por que você escolheu a música Born This Way como música de trabalho, porque é a pior música que eu já ouvi na minha vida, é um clone. Olha, é o seguinte, eu acho que a música sempre teve uma conexão exacerbada, praticamente falando. Eu sei lá, uma prosa hereditária que polula nas mentes humanas, uma relação tecnológica intracelular e intraharmônica. Então, minha música, eu tento fazer o melhor possível pra agradar a todos. Eu sei que no final não agrada muita gente, agrada duas, três pessoas, mas eu faço o meu melhor, né, porque se eu fosse pior do que eu já sou, seria complicado. Então, vamos ao que interessa. Olha, Lady Gaga, tem muitos fãs teus, meninos particularmente, que se vestem igual a você e acabam apanhando na rua. Me fala, como são essas suas roupas? Olha, na maior parte das minhas roupas, eu mesmo que faço, por exemplo, essa jaqueta aqui custou R$ 7,50. Eu comprei ela na feira, aí, né, mandei o Jaime pintar ela toda, botou aqui um bicho desenhado, que eu não sei nem que bicho é, ó. Deixa eu juntar aqui pra você ver como... Olha pra mim, hein! Ai, assim, eu nasci assim, olha aqui, aqui atrás tem que ficar aquilo que eu não consigo ler, porque eu não consigo girar a cabeça 180 graus, não é? Mas... É, só isso que eu tenho pra dizer pra você. Então, Lady Gaga, todo mundo sabe que até os pobres sonham, então me diz qual o seu sonho. Olha, na verdade eu não sonho muito, por isso que geralmente eu uso óculos, eu passo muitas, muitas noites sem dormir, sabe? É por isso que eu sou meio doida assim, sabe? Mas, tipo, o que eu quero mesmo é que as pessoas cuidem da sua vida, sabe? Pode perguntar a vida dos outros, porque eu acho que isso é uma coisa tão feia, nossa, que falta de educação. Ah, e depois de uma maravilhosa entrevista dessa, eu aposto que vai ter muita bicha com esse homem, é, que não pode, que se automutile, é. E agora um exclusivo papo xí com ela, Raquel Pacheco.